Sabe aonde eu vou, é o melhor lugar, é pra lá que eu vou É o parque Se você quiser, pode vir então, pra ouvir a minha canção Que é sobre o parque Lá no parque, 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 é tão legal, gal, gal Lá tudo é, é, é especial, al, al Lá no parque, 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 no parque Lá no parque Aqui no parque, 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 dá pra brincar, car, car Agora eu vou, vou, vou escorregar, gar, gar Lá no parque, 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 no parque. Lá no parque... Tem tanto espaço, aço, aço, pra eu correr, rir, rir. O parque é legal pras criancinhas, pros animais e pra dar voltinhas. Vou ficar aqui uma vida inteira no tanque de areia. No tanque de areia. Dá pra acreditar? Lá tem areia de monte. Dá até pra fazer ginástica. Lá no parque, 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 no parque. No parque, no parque Lá no parque Boquinhas musicais